Fala galera, eu estou Rodrigo Miguel, vou fazer mais um vídeo aqui galera E hoje eu estou aqui né, vou mostrar uma zoeira para vocês É meu amigo aqui, vai Fernando Ele vai saber uma zoeira que ele aprendeu Então galera, ele está aqui, Fernando Então galera, eu vou mostrar para vocês agora A mais O que galera? Uau, uau Eu estou jogando meu Xbox Como é isso? Com esse papel higiênico, especial para você não perder o ilusionismo Que eu vou fazer Aqui está o papel Vou botar dentro da minha mão Vou apertar e vou assaltar Três vezes Um, dois, três E vai aparecer Um beijo aí para você no Youtube Se você curtiu, deixe o like e deixe o comentário bom Um bombástico que está falando aqui é Fernando E como parceiro aqui Rodrigo A exclusão do Youtube.com Beijo Então galera, foi mais um vídeo para vocês aí Se vocês gostaram, dá um tapa aí no gostei Dá um like aí também E se inscreve no canal galera Falou Falou Tchau Tchau Tchau